O Pai José É o Pai José que chega agora nesse instante Quem tem a cabeça tão grande Quem tem esse olhar peredrante Quem vem numa nave de prata de um mundo distante É o Pai José que chega agora nesse instante É o Pai José que chega agora nesse instante É o Pai José que chega agora nesse instante É o Pai José que chega agora nesse instante É o Pai José que chega agora nesse instante É o Pai José que chega agora nesse instante É o Pai José que chega agora nesse instante Amém. O canoeiro vai descendo o rio O canoeiro vai descendo o rio Bem de manhã antes do sol nascer Seu pensamento voa nas alturas Onde Deus mostra todo o seu saber Cada canoa leva uma pessoa Cada pessoa pensa como quer Enquanto pensa fala intimamente Que seja tudo como Deus quiser O canoeiro vai descendo o rio Bem de manhã antes do sol nascer Seu pensamento voa nas alturas Onde Deus mostra todo o seu saber Cada canoa leva uma pessoa Cada pessoa pensa como quer Enquanto pensa fala intimamente Que seja tudo como Deus quiser